Muito bem, estamos aqui diretamente do Santuário de Vitória, estou aqui com mais uma pessoa que vai contar o seu testemunho de fé. Qual o nome do senhor? Vanildo. Conta para as pessoas que estão assistindo o senhor agora, ouvindo o senhor, o que estava acontecendo na vida do senhor antes de você chegar no santuário? Estava acontecendo que eu havia sofrido um acidente, estava andando de moletas, né? Quer dizer, comecei a andar depois que eu me recuperei em casa um período, porque eu tive que ficar afastado até de andar, né? Quanto tempo o senhor ficou sem andar? Uns três meses, mais ou menos. E você estava me contando que esse período que o senhor sofreu acidente, você já estava no santuário, estava fazendo a corrente forte? Exatamente, eu estava no santuário já fazendo a corrente forte, quando no décimo elo, mais ou menos, após ele, eu sofri o acidente. O primeiro milagre já é esse, porque o senhor estava me contando que esse acidente não era para o senhor estar vivo. Não era para mim estar vivo, justamente. E aí o senhor ficou sem andar durante quanto tempo? Durante três meses. Três meses sem andar, mas por conta de ele estar no santuário, ele estar fazendo a corrente forte, ele recebeu o livramento de morte, esse é o primeiro milagre. E depois disso, o que os médicos disseram para o senhor? Eles disseram que eu fizesse fisioterapia e começasse a me movimentar. Correndo o risco de nem andar mais, né? Corri, eu risco nem de andar mais, exatamente. Mas aí eles falaram para a gente movimentar o pé, o local acidentado. E mesmo com a dificuldade do senhor se locomover, o senhor mesmo assim, permaneceu firme no santuário? Permaneci firme no santuário. Não saiu? Não saí. E depois de um certo tempo, conta para as pessoas aí que estão vendo o senhor agora em pé. Que o senhor que não podia andar, depois o senhor passou a andar de muletas e agora o senhor está andando normalmente. É isso aí. É porque quando eu conheci aqui essa obra, eu fiz um propósito de me engajar nela de alguma maneira. Eu pretendo até nem abandonar jamais essa obra. Enquanto eu viver, estarei aqui. E quanto para as pessoas que estão assistindo o senhor agora, pessoas que estão lá no mundo, que estão passando por um problema parecido igual o senhor já passou, ou por outros problemas piores. Quanto para essa pessoa que está assistindo agora, o que ela tem que fazer para sair do sofrimento? Para ela sair do sofrimento, em primeiro lugar, depende da boa vontade dela. Ela está vindo aqui ao santuário, participando da corrente forte das sextas-feiras, das trezenas. E buscando o profeta para aquele oriente, para assim, juntamente com o nosso senhor Deus, buscar o milagre alcançado. Então o santuário está fazendo a diferença na vida do senhor? O santuário está fazendo a diferença, sim, na minha vida. Você arrepende de ter vindo? Não. Não me arrependo. Está vendo aí? Esse é o milagre que Deus faz na vida da pessoa que vem no santuário, que se entrega, e que faz a corrente forte, a corrente de batalha espiritual do Arcanjo Miguel. E esse é mais um testemunho daqui, diretamente do santuário. É minha vitória, é minha vitória, é minha vitória, é minha vitória, eu vim aqui buscar. É minha vitória, é minha vitória, eu vim aqui buscar.